Como sempre, a importância de ganhar, independentemente do momento e da altura do ano, é sempre muito grande. Portanto, será importante nós acabarmos bem a ganhar, será importante nós continuarmos a ganhar quando começarmos o ano. Vamos ter pela frente, de facto, uma equipa que tem dinâmicas diferentes daquelas que teve já no início desta temporada, dinâmicas diferentes também face àquilo que é as ideias do novo treinador, alterou recentemente aquilo que é a sua forma de jogar, uma linha de quatro, com mais gente por dentro naquilo que são as suas dinâmicas, olhar para aquilo que é o nosso desempenho, aquilo que é a nossa ambição, para podermos tomar mais três pontos e dessa forma termos a capacidade de continuar o nosso percurso a ser feito em cima de vitórias. Eu não sei se será a maior dificuldade que teremos desde que eu estou cá. A verdade é que temos um mês, como eu já o disse também noutras ocasiões, um mês tremendamente difícil. Não só por aquilo que vamos ter em prova, uma vez que vamos ter três competições diferentes, perspectivamos e queremos que sejam sete jogos, sete jogos esses, todos eles de grande dificuldade, e grande dificuldade também face àquilo que são os nossos oponentes, equipas que estão todas elas em posições cimeiras, ainda que possamos ter a Taça da Liga meia-final e queremos que a final, Taça de Portugal jogada em casa do Benfica, portanto, sete jogos que esperemos que assim seja, mas de grande dificuldade, agora preparados e sabendo daquilo que temos pela frente para podermos ser capazes de dar resposta em cada um desses momentos, em cada uma dessas competições, em cada um desses jogos. temos tido esse cuidado de ter o alerta de que, de facto, vamos ter um mês que pode ser decisivo relativamente àquilo que temos pela frente, e digo isto particularmente naquilo que é Taça e a própria Taça da Liga, porque essa até termina nessa altura, mas também no campeonato, naquilo que é a nossa consolidação e a nossa manutenção dos lugares cimeiros, porque vamos ter, de facto, quatro jogos de extrema dificuldade. Tchau.